Nossa festa é de boi, barco, nosso ritmo é quente, amazonense É o batuque misturado, apaixonado, tem a cara do Brasil Pois assim nunca se viu É o balanço que evita panzeiro e tem o cheiro de beira de rio Tem herança do Nordeste Bombar meu boi, cabra da peste Tem gingado de quilombo, tem poeira levantando Tem bombar de tambores tribais Sou afro, abenço, caboclo, mestizo, sou a própria miscigenação Sou batucada, sou a cabeça eternizada na toada A poesia de um amor que se transforma em um som que vem da alma Sou pai Francisco, sou cantirina e gazonba, sou garantido A garantia que o seu amor é infinito e faz o mundo inteiro amazôniar Eu sou o barco, eu sou o barco, sou boritim, sou a raiz e o coração de uma nação Eu sou o barco, eu sou o barco, sou boritim, sou a raiz e o coração de uma nação Eu sou o barco, 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 eu sou o barco Tchau, tchau.